Cara, primeiro que o Silvio sempre foi meu ídolo também. Meus ídolos, Silvio Santos, Gugu. E muito louco também, quando eu conheci o Gugu, depois foi por conta do Silvio Santos. Mas um belo dia, o meu diretor, o Denis Salles, virou e falou assim, Tiago, você está pronto para entrevistar o Silvio Santos? Falei, hã? É, você está pronto para entrevistar o Silvio Santos. Mas isso era uma malícia dele para falar, olha, você está pronto, não vou te colocar medo, porque senão você não vai render. Então você está pronto para entrevistar o Silvio Santos. Falei, mano, está louco? O Silvio Santos não dá entrevista. Não, você vai lá, fica lá de campana na porta do Jaça e vai... O Jaça. E se vira. E aquele dia, tinha tudo para dar errado. E deu errado, Rogério. É, é, é. Porque a tecnologia da televisão, a gente não tinha link. A gente já não tinha mais o caminhão de link disponível para o nosso programa. Então a gente tinha o Mochilink. O Mochilink. É, aquela mochilinha... Que transmite. Transmite. Você coloca lá todos os pendrives de 3G, 4G, 10G, o que tiver. O que tiver. De todas as... Internet da vida. E vai para frente. Só que o problema não era a internet. O problema é que a bateria estava riada. Meu Deus. E eu estava de campana. Ligou. No que ligou, chegou o Aguinaldo Timóteo. Bedeira. Caiu. É, bedeira. Caiu, ninguém fazia mais esse negócio ligar. Nossa. Graças ao iPhone, tem um negócio que se chama FaceTime. Sim. E o pessoal lá da TV tinha um iPad espelhado no Switcher. Olha só. A gente ligou para o iPad e colocou o Silvio Santos. A matéria original, ao vivo, o microfone era falso. Porque ele não estava conectado em lugar nenhum. Porque ele não estava conectado em lugar nenhum. E eu estava falando alto para que o público de casa entendesse. Porque a gente estava no meio da rua. Sim. Com... Não, e para quem não sabe, quem não é de São Paulo, o Jassa, o salão dele, fica em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, que é a Faria Lima. Que é uma ruazinha ali que sai... Ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Ah, o da Brigadeiro? Do lado do Unique, é. Do lado do Unique. Eu pensei que era no... No outro era pior ainda. Era pior. Bom, mas que também, Brigadeiro Luiz Antônio, que é uma avenida absurdamente movimentada, barulho, ônibus, enfim. E aí, nessa daí, a gente tocou. E o cinegrafista... É. Então, eu estava com o produtor, estava fazendo a câmera. A câmera. Mas era o celular. Tá. E estava transmitindo ao vivo. E o cinegrafista, eu estava gravando o microfone conectado com ele. É. E a gente estava tocando o barco. E o Silvio lá, mano, tipo, falou comigo e o povo tudo assistindo, enfim. Foi um negócio assim, irmão, que não dá pra explicar. É. Eu, de vez em quando, eu me pego assistindo as duas entrevistas que eu fiz com o Silvio. Eu falo, cara... E eu, que, 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 que... Porque você está do lado do Silvio Santos, Silvio. Mas quem não gaguejaria do lado do Silvio Santos? Mas, mas até ele, que, que, que coisa, não?